Bem-vindo ao Watchmodo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para 10 filmes tão ofensivos que foram proibidos. Nessa lista, veremos os filmes mais notáveis que foram considerados tão polêmicos ou perturbadores em determinados lugares que o seu lançamento foi proibido. Incluiremos apenas filmes de live-action e também filmes cujas proibições foram eventualmente anuladas. O que você acha de proibir filmes? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Número 10 – O Nascimento de uma Nação Poucos filmes são tão notórios quanto O Nascimento de uma Nação, de D.W. Grift. Lançado em 1915, o épico histórico recebeu críticas intensas por mais de um século. É uma obra incrivelmente racista, apresentando personagens negros maus e desajeitados, uma representação heroica da supremacia branca e uma pseudo-história que legitima a causa perdida dos confederados. Mesmo pros padrões de 1915, tudo isso foi visto como extremamente problemático. E o lançamento do filme foi recebido com protestos e críticas veementes. Temendo uma reação racial, várias cidades e estados americanos, incluindo Chicago, Pittsburgh e Ohio, proibiram o nascimento de uma nação. Número 9 – A Centopeia Humana 2 – Sequência completa Há quem diga que existe uma boa ideia enterrada no fundo de A Centopeia Humana 2, pois o filme utiliza uma metanarrativa inteligente para comentar sobre o filme original e o perigo potencial que ele representa. Mas os críticos concordaram que a boa ideia foi desperdiçada por uma má realização e por cenas de violência repreensíveis. O filme não recebeu classificação do Conselho Britânico de Classificação de Filmes, o BBFC, o que significa que foi de fato proibido. Somente após a remoção de mais de dois minutos de filmagem é que o BBFC deu a classificação necessária para a divulgação. Um incidente semelhante ocorreu na Austrália, mas a história é diferente na Nova Zelândia, já que os distribuidores nem sequer o enviaram aos cinemas de lá. Seu lançamento em DVD, entretanto, foi proibido. Número 8 – A Morte de Stalin Essa sátira política de Armando Iannucci extrai comédia da morte de Joseph Stalin e retrata o seu conselho de ministros de uma maneira nada lisonjeira. O filme foi amplamente elogiado e ganhou vários prêmios no Prêmio de Cinema Independente Britânico. Mas, como você pode imaginar, a morte de Stalin não foi bem recebido na Rússia. Diversas instituições divulgaram declarações afirmando que o filme era tanto impreciso quanto antagonista, e ele foi banido pouco antes do lançamento. Mesmo assim, isso não impediu muito os cidadãos russos de assistirem ao filme. Um cinema, em particular, ganhou manchetes por desafiar a proibição. E acredita-se que mais de um milhão de pessoas têm assistido ao filme por meio de pirataria ilegal. Número 7 – O Código da Vinci O thriller clássico de Dan Brown subverte muitos fatos canônicos sobre Jesus Cristo. E a adaptação cinematográfica segue a mesma linha. Durante a sua emocionante aventura, Robert Langdon descobre que Jesus e Maria Madalena não apenas se casaram, mas também tiveram um filho. Como se isso não bastasse, ele também descobre que a linhagem deles continua até hoje, na forma do metafórico santo graal. O fim da linha sangue. Você foi o último descendente vivente de Jesus Cristo. O filme retrata a Igreja Católica como detentora desse conhecimento secreto que há tempos esconde a verdade. O filme e a sua mistura fictícia de religião e história ofenderam muitos e receberam condenação generalizada. Foi recebido com protestos e foi proibido por motivos de blasfêmia em vários países, como Egito, Paquistão e Jordânia. Número 6 – Pink Flamingos Embora alguns possam chamá-lo de obra-prima de John Waters, Pink Flamingos é um filme extremamente difícil de assistir, mesmo para os padrões atuais. Podemos imaginar o quão controverso era em 1972. O filme está repleto de ações depravadas e cenas perturbadoras, enquanto os personagens competem para ser a pessoa mais suja do mundo. Foi até mesmo comercializado como um exercício de mau gosto. E isso resume tudo. Você acha que isso vai melhorar a minha filtrade? Oh, Crackers, você deveria dê o seu cabelo. Isso vai te parecer muito filtrade. Pink Flamingos foi considerado ofensivamente repugnante e foi banido na Austrália, em partes do Canadá e na Suíça, só para citar alguns lugares. Curiosamente, o filme agora faz parte da Criterion Collection, que é uma empresa de distribuição de filmes que se especializa em lançamentos de alta qualidade de clássicos do cinema e filmes cult. Número 5, A Última Tentação de Cristo. Filmes que retratam Jesus Cristo precisam andar numa linha tênue, já que o conteúdo religioso tem muito potencial para ofender. A Última Tentação de Cristo começou como um romance publicado em 1955, e foi recebido com imediata reação negativa por seus temas e uma representação de Jesus que alguns sentiram como uma blasfêmia. O romance foi adaptado por Martin Scorsese mais de 30 anos depois, e nada havia mudado. Take this bread, share it together. This bread is my body. Scorsese foi ameaçado e um grupo católico extremista até realizou um incêndio criminoso em um cinema parisiense que exibiu o filme. Vários países proibiram o filme completamente, incluindo Argentina, Israel e México. E ele continua sendo proibido em Singapura. Número 4. Holocausto Canibal. Existem filmes escandalosos e depois temos Holocausto Canibal. O precursor dos vídeos Nestes, o filme de terror de Ruggero Deodato, há muito tempo é criticado pelo seu nível extremo de violência. Os assassinatos são tão realistas e repugnantes que as pessoas realmente pensaram que se tratava de um filme snuff e Deodato foi acusado de homicídio. Ele acabou sendo absolvido, mas a reputação do seu filme perdurou. Inúmeros censores de filmes ficaram ofendidos com o conteúdo violento e com as mortes reais de animais. Então, o Holocausto Canibal foi banido em todo o mundo. Muitas dessas proibições foram suspensas, mas o filme ainda é proibido na Nova Zelândia. Número 3. Borat. Na verdade, Borat é um ótimo exercício de interpretação. O filme foi amplamente aclamado no mundo ocidental, ganhou vários prêmios e foi o evento da cultura pop do ano. Até hoje as pessoas imitam Borat e os seus muitos bordões, mas a maior parte do mundo árabe considerou o filme extremamente ofensivo. Ela é minha irmã. Ela é a número 4 prostituta em todo o Cazaquistão. Boa! 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 Embon野 Boa! Obrigado! . Essa sátira política é sobre um apresentador de talk show de entretenimento e o seu produtor, que viajam a Coreia do Norte para entrevistar Kim Jong-un. Não é de se surpreender que o país não ficou nada feliz com o conteúdo do filme e se ofendeu com a representação da sua nação e do seu líder. Um grupo criminoso com ligações à Coreia do Norte invadiu a Sony Pictures Entertainment e ameaçou com violência numa tentativa de impedir o lançamento do filme. Como resultado, o amplo lançamento nos cinemas dos Estados Unidos de A Entrevista foi cancelado pela Sony de forma controversa. Embora o filme tenha sido posteriormente lançado em plataformas de vídeo on-demand e streaming, ele permaneceu proibido tanto na Coreia do Norte quanto na Rússia. E aí, você assistiu algum desses filmes? Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E aí, você assistiu algum desses filmes? E aí, você assistiu algum desses filmes? E aí, você assistiu algum desses filmes?